Olá pessoal, eu sou a Bruna Ungarato e esse é mais um episódio do Podbiz, o Papo é Business. O nosso objetivo é inspirar executivos que almejam crescer na carreira, contando cases de sucesso. E hoje, aqui comigo, a Laís Moreira, CEO da agência Sevent. E ninguém melhor que ela mesmo para contar um pouco da trajetória e se apresentar. Seja bem-vinda ao episódio, Laís. Muito obrigada, Bruna. Laís, conta para a gente um pouco da tua trajetória, a tua vida profissional até tu chegar ao cargo de CEO. É, eu costumo dizer que eu sempre fui muito independente, então eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, com outra vontade dos meus pais, obviamente, mas eu não queria ter que pedir o dinheiro para os meus pais para comprar o sanduíche no colégio. Então eu comecei a trabalhar desde os 11 anos e aí, né, conciliando o trabalho com os estudos, trabalhava em buffet infantil, imagina, eu era uma criança cuidando de outras crianças, mas tudo bem, né? E aí depois eu fiz a faculdade, me formei em gestão empresarial e gestão de negócios, e aí eu comecei a trabalhar em uma empresa de comunicação visual. Então eu já estava inserida já no mundo do marketing, né, e tudo mais. Só que engravidei muito cedo, né? Com 20 anos eu engravidei, tive a minha filha, e aí eu parei de trabalhar, claro, me casei, e aí aquela história, né, o que eu faço? Eu continuo no mercado de trabalho ou eu vou cuidar da minha filha? Só que eu queria ser uma mãe presente, então eu comecei a empreender dentro de casa. Então eu comecei a trabalhar, fazendo coisas ali para conseguir manter a rotina com ela e ter a minha independência financeira, que para mim sempre foi o primordial e o mais importante. E aí eu consegui conciliando, conciliando, e até que me separei, decidi por me divorciar, voltei para a casa da minha mãe, e aí eu falei, e agora? Eu volto para o mercado de trabalho ou eu vou continuar empreendendo? Só que imagina, né, recém-divorciada, com uma filha, aí eu falei, não, me recoloquei no mercado de trabalho, aí foi onde eu conheci o mundo do franchise. Então eu trabalhando em uma rede de franquias, eu entendi todo esse universo, comecei a me especializar sobre todo esse mundo do franchise, me apaixonei. Assim como me apaixonei pelo marketing, me apaixonei pelo mundo de franquias. E eu, que nessa posição, eu que contratava as outras agências, né, então eu contratava a agência para prestar serviço para essa empresa. E aí, lidando no dia a dia com essas empresas, eu percebia que eu tinha muito senso de dono. Como eu já tinha empreendido e sempre tive muito essa vontade, eu tinha senso de dono. Então eu quase que empreendia dentro da empresa, né? Legal. E aí eu comecei a trabalhar, ter todo esse contato direto com a agência e gostei desse universo. E até que os franqueados começaram, ah, porque você não faz gestão da rede social também por fora, aí começou tudo aquilo, aí eu comecei a entender mais sobre essa parte. Só que eu nunca fui muito do operacional, de ficar ali na frente do computador. Só que não me coloca horário, porque senão eu não consigo produzir. Então eu via que, para mim, eu ficar fazendo gestão de redes sociais não era o que eu gostava. Eu queria algo mais, né? Eu queria ter um montal, uma equipe e que eu fornecesse a inteligência para essa equipe, fizesse a gestão de tudo e eles fizessem a gestão das redes sociais. Então foi assim que nasceu a Seventeen. Aí eu comecei a contratar uma, duas, três, quatro pessoas e aí eu vi que realmente era possível. Só que, óbvio, eu não queria me limitar à gestão de redes sociais. Então foi onde eu fui me aperfeiçoando mais, buscando mais conhecimento e me aperfeiçoando mais ainda no mundo do franchise, que era o setor que eu tinha muita vontade de atender. Porque eu vi um gap muito grande de empresas que não conheciam muito bem esse setor. Agências de marketing, claro, existem agências grandes que têm esse conhecimento, mas agências que conseguissem suprir a necessidade de pequenos franqueadores não existia. Então eu vi ali uma oportunidade e uma lacuna para eu conseguir preencher. E aí foi onde eu comecei a entrar nesse universo de não só prestar serviço para franqueados, mas partir para a franqueadora, ser a prestadora de serviços, que um dia eu contratava essas agências, né? Então eu passei a ser a agência que prestava outro serviço e 360. E aí eu me envolvia muito em relação ao desenvolvimento de produtos, eu gostava muito de visitar lugares que trouxessem essa experiência e que eu via, imagina, quem que não vai em um lugar e quer fazer foto do produto para um produto bonito e gostoso, né? Então eu falei, eu vou começar a trazer isso como parte do meu portfólio, né? De trazer essas novidades de produtos e entrar mais nesse universo e não ser uma agência tradicional, que fica mais limitada ali a alguns tipos de serviços. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu conheci o Davidson, né? Que é meu esposo hoje. E ele me inspirou muito, tanto a trajetória dele, a trajetória como empresária, a trajetória de vida. E ele sempre me impulsionou muito a querer empreender mais e me trazer muito essa força de negócios. E aí a gente começou a viajar bastante. Começou a frequentar vários eventos mundiais para buscar tendências, buscar novidades. E é uma coisa que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer. E eu não imaginava tudo isso. E aí eu comecei a trilhar esse caminho e até... Só que eu não tinha um case, um grande cliente assim. Eu queria ainda atender, falar, putz, eu consegui uma conta legal, né? Uma conta grande. Até que um dia me ligaram. Falaram, ah, eu preciso que... Eu vi ali que você faz um trabalho para a empresa tal e eu queria que você fizesse uma edição da revista, enfim. Só que assim, o prazo é curto. Era numa quinta-feira, eu preciso, tipo, na terça-feira isso está na minha mesa. Eu falei, meu Deus, eu estava falando com a presidente da empresa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, tá bom, você vai trabalhar de final de semana? Vai ter um telefone para eu ligar e vai me atender? Eu vou te atender. Eu falei, então, terça-feira está na tua mesa. Me tremendo de medo. Eu falei assim, meu Deus do céu, imagina. Eu era um peixinho ainda. E aí eu fiz isso. Aí ela gostou muito, entreguei o trabalho. Ela ficou super satisfeita. E aí eu... Só que eu não queria parar ali. Era um job específico, eu não queria parar ali. Eu falei, eu tenho a oportunidade de conseguir trazer essa conta para a minha carteira. E foi aonde eu fui, liguei para ela. Ah, eu queria conversar, né? Te conhecer melhor. Eu gosto de ter esse contato pessoal, assim. A gente só se conheceu através de uma chamada de vídeo. Onde que você fica? Eu queria tomar um café com você. Ah, eu fico... Era interior de Minas Gerais. Aí eu falei, tá. Eu falei, ah, mas ela estava no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, eu estou indo para o Rio de Janeiro. A gente pode tomar um café? Aí ela, ah, mas quando que você vem? Aí eu falei, depois de amanhã. Aí ela, hum, mas eu já vou ter voltado para Minas. Aí eu falei, ah, é mesmo? Eu estou indo para a Minas semana que vem. Isso tudo, tu não ia? Não ia? Nem para o Rio, nem para a Minas? Não ia, mas eu queria criar uma oportunidade, obviamente. Era a minha chance de ter uma grande conta na minha carteira. E aí ela falou assim, mas você tem... Aí eu falei, ah, mas é a distância do aeroporto e tal. Aí eu falei, não, não tem problema. Eu aluguei um carro super tranquilo para eu dirigir. Sempre pego estrado. Era verdade, né? Não estava mentindo até aí. Essa parte era verdade. Só do que eu já tenho experiência de dirigir em estrada. O resto... Não. A oportunidade foi criada naquele momento. E aí eu fui até ela, mas você tem certeza? Eu falei, não, tranquilo. Aí ela, então tá bom. Então vem que a gente não vai tomar um café, a gente vai almoçar. Você vai passar o dia comigo. Eu falei, então tá. Aí eu comprei a passagem, eu aluguei o carro. Eu fui até lá. Eu dirigi aquela estrada que eu fui. Dirigi por três horas. Três horas, numa estrada péssima. E aí eu fui. O não, eu já tinha. O foco era no objetivo. Aí a gente conversou todo. Ela falou assim, olha, eu vou te contratar. Eu quero que você atende 100% a minha empresa. Aí eu, ah, tudo bem, a gente fala isso. Ela falou, não, eu quero te contratar só por você. Ela agência nenhuma nunca veio até aqui pra tomar um café comigo. Aí eu, por dentro, né, meu Deus do céu, eu consegui o que eu queria. E aí foi, a gente passou por todo o processo de contratos, enfim. Consegui essa conta. E aí, através dela, vieram várias outras. E aí, eu continuo viajando. Eu continuo trazendo conteúdos de todos esses eventos que eu participo. Aí chegou a parte de palestras, né, de dar palestras. Não era da minha realidade isso também. E aí, até que o meu esposo, não, você sabe falar, você sabe o que você faz. Você tem que falar também, né? Aí eu, não, mas como assim? Eu vou falar na frente das pessoas. Não, você pode. Então, ele sempre foi o meu maior incentivador. Legal. E aí, eu comecei a dar uma palestra. Aí, outras empresas viam, me contratavam também a dar outra palestra. Aí, a gente começou a viajar mais dando palestras. E como a gente viaja muito, a gente... A gente tá em 2024 já. Em 2022, a gente foi pra quatro continentes. Então, a gente vai. Ele muito com foco no negócio dele. E eu muito com foco de trazer novidades e tendências do mundo inteiro. Imagine, quatro continentes. Cultura totalmente diferente. Então, era muita coisa legal pra trazer. E aí, eu comecei a trazer. Aí, comecei a implantar nos meus clientes. E assim, passo a passo, eu consegui ir crescendo e construir uma carteira legal de clientes. E me colocar nesse mercado e saber que tudo isso foi possível, né? Laís, obrigada por compartilhar a tua história. Muito legal. Tu contando, eu já identifiquei, assim, algumas características tuas. Por exemplo, a coragem sempre foi muito presente na tua história. Então, eu imagino, né? Tu com 20 anos, com um neném, resolveu se divorciar. Deve ter sido um conflito. Eu empreendo, eu cuido dela. A mulher sempre foi muito cobrada, né? Com relação a isso. Mas eu percebi, na tua história, que a coragem, ela sempre foi muito presente nas tuas atitudes. Inclusive, o fato de tu falar assim, não, eu tenho uma viagem, eu tô indo. Que viagem era essa, né? Que outras características tu vê que constroem a Laís e que fazem com que tu estejas onde tu estás hoje? Eu acho que é muito a vontade de crescer e de ter realmente a minha independência financeira. Como eu falei, eu não queria depender nem dos meus pais. Desde muito nova. Desde muito nova. Então, eu falei, eu não quero casar e depender de um marido. Eu quero sempre ter, construir as minhas coisas, ter as minhas coisas. E nunca gostei de nem imaginar ser dependente de alguém. Então, eu acho que essa independência me moldou e é parte muito do que eu realmente sou. De querer sempre fazer e não aceitar um não e não acreditar que eu tenho alguma limitação. Ninguém é perfeito, claro. Mas se você não arriscar, você nunca vai saber se você é boa naquilo ou não. Eu tinha vários não, pelo caminho inteiro. Então, a coragem de eu seguir e dar a cara pra bater e escutar um não ou ter a oportunidade de receber um sim é o que sempre me impulsionou. Eu gostei dessa tua frase de não aceitar um não. Porque hoje a gente escuta muitas histórias e assim, as histórias de sucesso, muitas, quando são contadas, tu percebe quantos não vieram antes daquele sim. E hoje, muito se fala das pessoas desistirem no primeiro não. Que dica que tu dá pra quando a pessoa recebe um não? Não desista. Não aceite. Sim, não aceite não. Não aceite porque não todo mundo recebe, como você falou. As grandes personalidades não nasceram grandes. Então, teve uma trajetória de vários não, de vários tropeços. Então, você ir sempre atrás do sim e focar no sim, não se lamentar pelo não, eu acho que faz total diferença. Porque se no primeiro não que eu tivesse recebido, eu falasse, ah, é porque o universo conspirou, por que isso? Não, eu tenho um objetivo. Então, eu vou atrás dele. Perdeu aquele que me deu o não. Né? Então, eu vou sempre atrás do sim. Eu não aceito não e não aceito eu não saber alguma coisa. Porque como ninguém nasce sabendo de tudo e eu não sou obrigada a saber tudo, mas tem N possibilidades de você aprender o que você quiser. A gente falou muito sobre inteligência artificial. Hoje, então, mais ainda. Então, só... Eu falo, só não cresce quem realmente não quer. Porque todo mundo tem a chance de ficar minhoca ou virar cobra, né? Legal. Algum... Existe algum hábito, Laís, que tu teve a tua vida inteira ou que tu desenvolveu agora? Tu fala assim, Bruno, esse hábito me ajuda e é importante pra ti. Existe uma rotina que tu cumpre, que te ajuda a, enfim, atingir teus objetivos, a manter teu foco? Uma rotina é difícil. Quando a gente tem filho, tem cachorro, tem casa, tem empresa, tem colaboradores. Então, manter uma rotina é difícil. Mas um hábito que eu tenho é de sempre querer estudar muito, né? Entender tudo o que tá acontecendo e sempre que tenha alguma coisa ali que eu não consigo desenvolver, eu foco naquilo e sei que eu tenho que buscar conhecimento pra conseguir seguir. Então, acho que é muito mais um pouco de ser autodidata, né? De sempre buscar ali conhecimento em diversos canais, diversas formas. E de sempre entender o que outros estão fazendo que poderia agregar tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Legal. Tu falou sobre ser autodidata e sempre buscar conhecimento. Que tipo de conhecimento tu busca, tu gosta? Tu lê, tu faz curso? Hoje, onde é que tu busca essa fonte? Faço muito curso. Como eu falei... Tu indicarias algum? Ah, eu faço vários cursos, cursos presenciais, de Customer Experience, por exemplo, que eu queria focar bastante. Mas aí são tantas vertentes que aí a gente não consegue sempre focar em uma coisa só. Livros, podcasts. Então, enquanto eu tô na academia, tô escutando um podcast. Tô no carro, tô escutando um podcast. Seja pra aprender um idioma, como por exemplo, fui pra Itália ano passado em outubro e queria chegar lá pelo menos sabendo me comunicar em italiano, né? E aí comecei a fazer aulas particulares e aprender aquele idioma. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E aí você buscar isso sempre vai te agregar, nunca vai te levar pra trás. Então, eu acho que é buscar esse conhecimento em diversas formas e não só no mercado que você atua. Eu não estudo só de marketing, né? Eu posso estudar sobre como ter uma vida saudável, sobre alimentação, sobre N temas. Não precisa ser só no marketing ou só no varejo ou só em franquias, que é mais o meu know-how. São diversos setores ali que eu estudo e que sempre vai agregar alguma coisa. Sempre tem insights, né? Sim, sim. E tu busca muito também, pelo que tu falou, em viagens, em outras culturas, que deve te trazer um conhecimento bem diferenciado, né? Porque tu começa a ver as coisas por outras vertentes, né? Não, isso sem dúvida. Viajar, eu falo, é o melhor dinheiro investido da vida. É a melhor coisa que existe. Você ir pra lugares que são culturas totalmente diferentes. Eu fui pro Egito em 2022, imagina. É totalmente diferente. Catar, né? Oriente Médio, aí Europa, Estados Unidos, enfim. Sempre tem pessoas, lugares, histórias que você consegue trazer tanto pro teu negócio quanto pra tua vida. Tu tem alguma história marcante, alguma viagem que tu fez pra algum país, que mudou a tua percepção de algo? Ou que tu chegou no Brasil e tu disse, só que eu preciso apresentar? Uma história específica, eu acho que não. Mas em todos os países que a gente vai, sempre tem uma característica marcante, né? Então, pode ser no tratamento que as pessoas têm no servir, né? Como as pessoas lidam contra as pessoas ou não, né? A gente vê isso muito nos Estados Unidos, que as pessoas são muito mais frias. E aí é como você vê aquilo e que você pode aplicar ou não aplicar. Falar assim, não, eu vou fazer diferente porque isso vai me gerar um resultado melhor. E aí você vai buscando tudo isso, todas essas culturas sempre te dão muitos insights, né? Sim. Laís, conta pra gente como é que tu faz essa administração do teu tempo. Laís, mãe. Laís, dona da empresa. Laís, como é que hoje tu organiza isso? Viaja muito? Olha, eu vou te falar, agora a gente tá passando do período de férias, né? Eu falei, meu Deus, como que a gente concilia crianças? Porque aí junta a minha filha com os dois do meu marido, aí é cachorro, aí é casa, e aí eu gosto muito de cozinhar. Então eu quero sempre fazer coisa diferente, criança de férias, imagina, né? Não quer coisa simples e não quer o arroz e feijão. Então você tem que ficar inventando coisas e em paralelo você tem que trabalhar. E a tua equipe te mandando mensagem, o teu cliente te mandando mensagem. Por mais que eu tenha uma equipe que suporte, sou eu, né? A gente fala o olho do dono que engorda o gado e realmente é, eu tenho que estar ali presente. E como eu sou muita parte estratégica e muito detalhista, então eu não gosto que algumas coisas passem sem que eu aprove. Então é um grande desafio. Agora, no dia a dia, é um pouco mais fácil, só que ainda é sempre um desafio. Porque quando eu viajo, imagina, às vezes a gente passa 20 dias fora. Eu tenho uma filha pequena, né, que demanda atenção, que estuda, que tem as atividades extras dela. Aí, hoje a gente tá morando no interior de São Paulo, minha família é de São Paulo. Imagina, então eu não tenho rede de apoio ali. Eu tinha tudo pra desistir e falar, não, eu vou ficar aqui, vou só cuidar da filha. Mas não, aí a minha mãe vem, a minha mãe ajuda, a gente sempre busca alguma forma e eu consigo adaptar e continuar viajando. E a minha filha tem que entender que eu tô fazendo isso e é também pelo bem dela. Não que eu queira que ela tenha uma visão de que a minha mãe só trabalha. Nunca quis isso, porque eu acho que isso é bem, não é benéfico pra criança, né? Mas eu tento mostrar pra ela a minha característica como muito independente. Então eu quero que ela tenha muito isso, né? De que ela veja que o que ela quiser fazer, ela vai fazer e que só depende dela. Então eu gosto muito de explicar tudo pra ela, de falar o porquê que eu viajo tanto, o porquê disso, enfim. E pra ela ter essa visão e que eu quero que ela seja assim também, né? Legal. Bom, Laís, pra gente encerrar aqui o nosso papo, que dica que tu daria, que frase final tu daria pra gente encerrar esse podcast pensando em pessoas que almejam crescer na carreira, crescer nas suas profissões, se desenvolverem. Então, que dica que tu acha que seria importante e que a Laís vê que fez diferença pra ela e que ela gostaria de passar? Eu acho que é clichê, né? E eu já mencionei muito isso, mas nunca se contentar com o não. E sempre se portar maior do que você é. Se colocar como grande. Se você quer ser grande, se coloque como grande. Não acha que você é inferior a ninguém. Eu nunca falei com o presidente de empresa, por exemplo, me achando inferior a ele. Então eu sempre tentei falar de igual pra igual. E eu acho que isso me ajudou muito. Porque se eu me colocasse como inferior, acho que eu não consigo ver um desenvolvimento claro nisso. Mas eu me colocando de igual pra igual, eu entendo que eu posso chegar lá. Eu posso ser o que eu quiser. E qualquer uma pessoa pode ser o que quiser. Basta querer e ir atrás. Porque possibilidades existem muitas. Não é, ah, porque eu construí uma carreira, porque eu tive sorte. Difícil quem construir uma carreira legal que tenha sorte, que tenha tido sorte. Somente sorte. Somente sorte. Então eu acho que são construções e comportamentos, antes de tudo, que te levam aonde você quiser. Legal, legal. Laís, muito obrigada por ter topado participar com a gente, ter compartilhado a tua história. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Então eu quero agradecer o teu tempo, quero agradecer essa entrevista. Te desejo muita sorte, que tu cresça muito mais, inspire muito mais pessoas. Pessoal, esse foi mais um episódio do Podbiz. A gente se encontra num próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.